O que é isso? 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 A partir da apresentação, falha um tipo de batido, então não pervete-te-as perguntas. Prego. A primeira pergunta que eu fiz é como apresentar um livro. E o livro de Rossella me inspirou muito à imagina, considerando como é escrito, com as ideias, asciutadas e inseridas ao interno do contexto da escritura. A coisa que me é venuta em mente para apresentar este livro, na maneira mais adequada, e esperamos que sim, é que de pegar um programa de um ano passado, que é o programa de um ano passado, que é o programa de um ano passado, que é o programa de um ano passado. Por isso, não serão eu, pessoalmente, à entrevista de Rossella, mas são as imagens que devem ser projetadas e que possam ser o programa do computador, que, a mim, foram inspiradas pelas páginas deste livro, e que espero que tenham algumas perguntas de Rossella. Então, eu vou iniciar diretamente com a apresentação. Eu sou de não ter o carisma de Paulo Donalys. Por que não? Ah, 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 ah... Ah... Ti mancano solo gli occhi azzurri, ou depois o e-m... Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah. Ah... Passa o microfone e parta com as imaginas. Obrigada por ter me convidado. Um abraço, tenho tantos amigos em sala. E uma marca de colore giro maravilhosa ali em fundo. Meus amigos da Regina Soledina Rocha. Vamos? 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 Vamos, vamos. Esta é uma sela acolíssima. Não sei se eu havia visto há dois anos, dois anos. Parece que está realmente leggiando. É um jornal de amado, eu sei. E meu pai me disse que quando foi levado a desenvolver esta foto, ao fotógrafo era talmente piaciuta que eu queria seri metterla em letrina, porque, na verdade, era particular. Evidentemente é um nome para a leitura. A verão será nata um óbvio guardando um jornal de moda. Ok, pronto para o próximo? Não sei porque eu me convoco este desenho. Não sei porque me convoco este desenho. Não sei porque eu me convoco este desenho. Eu tenho a fortuna de ver ainda o papá. A mamãe não sei mais. Mas não sei por muito tempo. Então, eu sou fortunada também. Eu sou uma criança feliz. Eu sou uma criança, feliz, posso dizer. Eu tenho vissado por vários anos com meus irmãos. Quando é nata minha irmã. Eu fui procurando uma casa um pouco mais grande. Estava aberto. Eu, intanto, vivemo porque me vão virar pessoas caras. Que eu não me esperava de ver. Obrigada. Eu sou crescida muito em fila. Eu era prima fila. Minha mãe era muito jovem. Eu tinha 22 anos. Eu estava muito responsabilizada. Os momentos de infância. Eu me lembro muito ao meu irmão. A Pepe. Que me levava a passeio. Poi andávamos em um orto. Onde c'era uma pequena esterina. Que se vedeva de vinho de vinho. Me comprava o paninho com a mortadeira. É o clássico. Com a gassosa. Poi raccoglievamo a camomilla. E tornávamo. E me contava sempre uma faora. A cui versione não consigo lembrar. E essa coisa me adora davvero. É uma faora. Que depois eu descobri em seguida. Al liceo. Estudando Garrogozzi. Que apparteneva à tradição. De letra teatral. Era o amor de letra em laranja. Que ele havia transformado. Nel amor de tre naranze. Que eu vou dar contada. Em dialeto. Uma faora de vinho. Em dialeto. Em dialeto. Em dialeto. Em dialeto. Olha. Na verdade. Em dialeto. Em dialeto. Em dialeto. Em dialeto. A Sud. do Sul Itália. O início sempre deve ser do Sul Itália. A particularidade de esses países é que quando se trata de Itália são todos um igual ao outro. Não há uma grande diferença. Eu escolho essa imagem também porque... com o rapporto da família com Pepe. Porque no momento em que nasce parece que o desejo do Pepe bambino é aquele. Mas como vimos, não vai exatamente assim. Porque ele praticamente vem... como dizer... há um momento... sempre de ter uma fortuna, mas ele se trova... abandonado. Nós estamos aqui. Não spoileramos. cercamos de conversar, de falar para o tempo. Mas tem uma escena que me preocupou muito. E é aquela que apeliza o computador da Rosa. que... que a verdade... não me preocupou muito. A verdade... não me preocupou muito. Não me preocupou nem das lágrimas, porque penso que... uma vez uma amiga me disse que as lágrimas são um dono. não me preocupou muito. É... Esse romance parte da fatti reales, não é uma invenção narrativa. Porque a realidade, a realidade, por quanto possa parecer interessante, sobretudo a realidade familiar, não pode ser tão interessante para o leitura, então vai, em qualquer modo, resa, da um ponto de vista narrativo, de maneira complexa e complexa. Posso redirti qual é stata la molla que me ha spinto, me la voglio di raccontare questa storia. Fondamentalmente, partivo dal carattere di mio nonno, mio nonno era uma pessoa boníssima e mi son sempre chiesta come. Un uomo, me ha passate tantissime davvero nella sua vita, da quando era nato fino a uomo maturo e adulto, non avesse cattiveria, non avesse rancore, non avesse a credi nel rivolgersi agli altri. E quindi dovevo costruire una situazione costituale enorme, caratterizzata appunto dal personaggio di questa nonna Mattea, per poi mettergli a fianco altre figure che gli permettessero di spiegare come nel suo percorso formativo avesse avuto accanto anche delle figure positive che gli hanno insegnato cosa sono i sentimenti, cosa è la famiglia, proprio in contrasto con quella che era la famiglia del 25. Le rose si riferiscono ad un episodio perché questo bambino tenero che cerca in qualche modo di entrare nelle, diciamo, nelle grazie di questa nonna, che però non ne aveva per nessuno, che fondamentalmente era il carattere di così, una contadina pura come lo sono molti contadini. Una volta non c'era l'educazione affettiva a cui siamo abituati i momenti. Si dava il volo ai genitori, ci si abbracciava con le smancerie, non erano contemplate, no? Per cui era difficile questo rapporto affettivo tra gente e due figli. La durezza di Mattea era legata molto anche a questa vita, no? Passata, questo tipo di esperienze avute anche lei, rese ancora più dure dal fatto che questo bambino, insomma, era un film di decinti, ma non è che fosse una situazione molto piacevole per la famiglia di appartenenza. Quindi tu hai parlato di questo legame, con il nostro collegio di positiva, e alla prossima immagine. Questo è il mio nonno. Questo è il mio nonno. Mio nonno è nato nel 6 giugno del 1889. Questa foto, non lo so che più mi risale, ma si portava benissimo negli anni. Lui aveva con mia nonna materna, la paterna, perdon, quasi 21 anni di differenza che non si vedevano affatto. Io non so perché l'ho sempre associato ai personaggi dei romanzi di Steinbeck. Non so perché. Come ho visto questa foto mi ha riportato a quel brillo. Sarà che era marinano, sarà che ha viaggiato parecchio da un continente all'altro. Ma ecco, mi ha sempre fatto pensare a quello. Poi queste foto che si facevano una volta, bellissime, dove ti mettevano in fondo, il fascino del bianco e nero. Io ce l'ho di tutti i nonni, di mio padre e di mia madre, perché non te li ho portati a piccato. Che si facevano quando uno si fidanzava. Deveva essere bella. Tutti spremi, meravigliosi. Il mio nonno era veramente bello. Ed era molto simile così, fino a quando l'ho conosciuto io. Diciamo che non ha già stato quelle immagini che mi sono formato dal libro. Soprattutto, ad un certo punto del romanzo, quando lui decide di tornare a casa. Però... Checca. Questo è il fiorco di Fianona. Due miglia che entrano nel territorio carsico. E Fianona somiglia un po' ai nostri paesi. Arroccati. Perché pare che siano 400 metri sul livello del mare. Infatti, è più su di questa pollinetta che vedete alla sinistra. No, alla destra. Alla destra. E' stato emozionante quando ci siamo andati. Il colore. Il colore di questo piotto incredibile. Queste piccole scoscese verdissime. Che arrivavano fin sotto. E poi sotto al porco ristorante. E dove si mangiava divinamente. Tra l'altro in una cucina di mio padre. Quello non si beve. Ma c'è una fabbrica lì. Quella è quasi la cosa peggiore che c'è. Sì. Estraevano non so che cosa. E c'erano questi tubi pneumatici. Credo che quello sia. No, quello è un porto. Quello è il porto. Lo vedo sull'alversario. Ah, non servivano per l'alversario. Sì. C'è una... Una compuntura enorme. Dove sotto pressione spregivano questo materiale. Forse è trinisteno. Non sbaglio. Sì, sì, sì. 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 Sì, molti di quelle terre. Mi erano di mio nonno. Sì. Beh, questo è un tabaccolo. Bravo. L'hai trovato proprio... Un bel tabaccolo. Con cui sta viaggiando? Eh, non proprio con questo. Non lo so. Non lo so se era un tabaccolo. Se arriva. Non lo so. Anche per quello devo fare una mia ricerca. Perché mio nonno non mi ha raccontato mai nulla. Quella che è stata la sua vita. Quel po' che so, lo so da mio padre. Ma non è che tanti dettagli le ho chiesti a lui. E ne dirò di più. Neanche li volevo sapere. Perché poi un po' di libertà. Alla mia fantasia. Alla mia voglia di costruirmi la storia per come volevo. Volevo conservarmi. E la terza parte. Quella che risponde molto di più anche alla realtà storica. Perché mio padre era già vivo. Era già nato. Poi i fatti raccontati necessitavano di una... Di un rispetto particolare per gli eventi accaduti. Sì. I gran parcoli sì. Erano questi... Questi verrieri. Che trasportavano merce. In tutto l'Adriatico. Adesso forse non ce ne sono più. Sì. Ce ne sono. Perché sono le ladere. Basta Adriatico. Sì. Soprattutto per... Come dire. La mostra. Turismo. Sì. Viaggiavano posta a posta. Soprattutto per ieri molto piccoli. Sì. Io ho fatto una grande ricerca. Poi non so perché ho scelto proprio il trapaccolo. Non so perché mi piaceva. Per gli altri. Però se ho notato anche il linguaggio... Il linguaggio meritanesco. I dati più tecnici. Sì. Che fatica. Eh. C'è la ricerca. C'è la ricerca. C'è la ricerca di esso. Quindi... Ma doveva essere credibile. Perché la narrazione è in prima persona. Se narra un marinaio. Insomma. In certi termini. Si deve conoscere. Non è... Però... Il bello della scrittura. E di quello che c'è dietro. Quello che arriva al lettore. Ma è la punta di un iceberg. La punta di un iceberg. Di... Di... Di lavoro. Di scoperte. Di viaggi meravigliosi. Di notti in sogno. Di fogli strappati. Di scritture e riscritture. Eh. Ma lei diceva. Perché io non ho fatto una fatica. C'è una mia amica liberatrice. Che mi diceva sempre. Ma sei così faticosa. Ma che te lo fa fare. Eh. Che bella domanda. Eh. Una domanda che secondo me è tantissima. Soprattutto poi. Per i risultati che ci sono. A livello di vendite. Eh. E' un dritto. Beh. Andiamo vanti dai. Ecco- Eccolo qua. Questa ho fatto una fatica. Ma questo è quello che è... secondo me era proprio l'anima. Questo il frattimento. Guarda. C'è il colore della pietra estriana tra l'altro. Che... ha queste scomadurine. essa pietra que eu volto como objeto de famoso simbolo também da nostalgia porque? como eu estava chegando a essa pietra? porque quando meu nono é tornado em Istria era, penso, já o trânsito com o meu irmão e meu pai meu zio ha raccontado que uma das coisas que ele fez era, depois de ter abençoado a terra e de ir em um muretto onde ele tinha uma data então esta coisa me deu criado subido uma imagina do bambino que deixou um segno e depois do adulto que torna o cerca e vive um outro segno e depois da pietra l'ha contado também do meu pai porque quando é andado em Istria não havia pensado a portar-se dietro niente e que anos aumentam a nostalgia e não tinha nada a fazer meu pai agora fala muito mais da sua terra do seu país do seu país do quando era aria mais jovem e me chiese quando eu andava a Fianone a portar-se de um peço de um muu uma pietra da minha casa e depois, por fortuna, vive ainda no seu cuncino e me acompanhava e me trouva uma pietra que era de uma estrada que era de uma estrada e me lhe levou insieme a um sacco de terra que estava na minha inizia a vida de um bosco que era appartenido muito a minha família e esta terra que era distribuída também ao meu frateiro e o meu irmão e a minha sorella não tinha um vaso e outros dois não sei se não havia feito mas eu ainda pensava que meu pai espera quando será a sua hora e quer que venga a sua porta como ritorno às origens sim infatti, um pequeno spoiler sobre isso é bem, mas não será antes de um livro 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 era um livro era um livro é que eu não tenho gostado muito era um livro era um livro imagino sim porque não sei se é um livro eu lhe procurado eu tenho que buscar são diversos com o nome mas eu estou andando proprio no é um livro é um livro então eu estou andando que é uma pessoa italiana, que é apaixonada de fazer, que escreveu a mim, mas estamos falando de um dia que eu estou fazendo, eu estou começando a trabalhar no 2012, eu deixava, eu prestava, eu prestava, eu prestava, eu prestava, eu prestava, eu estava fazendo uma das primeiras receitas, pedindo as notícias de qual a fara, em Argentina, poderia corresponder um pouco às notícias que eu tive relativamente à história do meu nono. E ela me disse que não conhecia nada dos caras argentinos, porque se preocupava só de que os italianos, mas me disse que era o instituto hidrografico argentino. Por fortuna, eu tenho uma cunhada que é linguagem, e temos escrito, mas não existia nem arquivo com os nomes. Então, eu pensava, segundo o que me havia ditado meu padre, que poderia ser aquilo, o faro, o faro de Punta del Cade, o Patagonia. Que maravilha, que maravilha, mas quantos filmados, quantos diari de viagem, quantos romanzos, a começar da Sepulveda, que escreveu algo sobre Patagonia, a Chapman, que escreveu sobre Patagonia, a diari de viagem ao viagem do viagem de hoje, para compreender o vento como estirava, para compreender qual eram os coloridos da temporada, os animais que eram. Não, 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 não. Cada vez que descobriu uma coisa ou encontrei um vídeo, muitos eram em espagnole, então... Era... Ah, eu encontrei... Era um successo. Não, 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 não. Se encascolava tudo praticamente. Não, 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 não. Era bello, porque depois conhece, conhece tantas coisas. Scrivere uma história que não te pertence, nem por tempo, nem por lugares. É realmente uma escommessa enorme. É uma escommessa enorme. É preciso ter muita pazia. Como eu muitas vezes... Mas quem pode... Mas quem pode... Mas quem pode mais interessar? Não sei como... Mas que... Esta fatica... E via. E não me temo da parte. No, basta, basta, basta. No, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não é, não. I risultati se deseguam. Porque, poi, basta prender delle imagini, ricercare... Eu, por exemplo, escoperto que de esses palos ce ne são diversos. Como em Porto Alto, e cê enuma uma in mezzo a uma isola deserta, deserta, estreduta em mezzo ao Gênei Atlântico. E quando o Gênei Mezzi, pôr. Cê, cê só um palo sobre aquelas isolas. E... É incrível... É incrível... É aqui. É aqui. É aqui. na primeira americana do meu nono e... eu tento a guardar tudo com os olhos de quem vedeu essas coisas pela primeira vez aqui eu fiquei fortunada por ter encontrado filmagem da época para entender um pouco como era o skylight da New York da época e... malgrado a qualquer ofício particularmente alto comunque, já c'erano tante realtàcele e per chi arrivava da realtà diverse doveva essere un'immagine incredibile quanti quanti dei nostri compatrioti potremmo dire porque não são as pessoas do sul tanta imigrazione veniva da Veneto soprattutto alla fine dell'Ottocento e prime del Novecento erano terre povere come le nostre e... e... hanno affrontato questi viaggi della speranza chi ha avuto fortuna chi menos chi é morto per cercare chi é tornato dando un futuro migliore ai propri figli comunque io credo che... chi si allontana dalla propria terra qualunque sia la ragione ne porta sempre dentro impronta la traccia che altrimenti altrimenti non ci spiega non ci potrebbe spiegarle neanche la nostalgia che poi attraverso l'oceano animale non è una passeggiata abbiamo una prova all'interno del romanzo stesso ma penso che quella forse sia anche una delle tempeste che c'era all'interno Quello episodio quello è reale quelle davvero reale è successo è successo e' successo davvero ed è quello poi e' stato ecco un ultimo di e' la decisione perché ha preso poi é uma consequência de uma tempestade. Mas que devemos? Não, não, não. Eccola aqui, imagina que vai antecipar. Porque é bem uma devaterra, esse romanzo. Significa que, insano à família, penso que a terra seja a segunda coisa que... Mas tu é centrado perfeitamente o que era o desiderio de meu nono. Meu nono desiderava o calor da família. A terra, sim, foi uma oportunidade, mas para ele, a família, era realmente um valor importante. Qual era a consequência da família? Dizemos que a terra é a possibilidade de irradicar-se novamente, mas a coisa fundamental, a grande riqueza, a qual é sempre venido a ver a família, que era um nome tecnológico. que era um nome tecnológico. E aqui, esta é... você deve escrever só tudo, porque... Aqui é meu nonno, minha nonna e meu padre, davanti ao muro, credo, da loro casa. E, em outra outra imagem, que é meu papá, que é aquele com os occhiales, e o outro é o meu fratello mais pequeno. E... credo, ovviamente que, a época, devia ser ainda fielona. Eu tenho um grande rendimento de aquela forma enorme. Eu fiz uma bonita corrente, porque... e a colori. Ah, sim? Sim. Só que não somos rícidas a... a reproduzir ela. Esta é a mandaria, e também Anzio Romeo quando fez o especial, na história, do meu nome. E é encontrada como se faz uma volta. Credo que a facesse uma mão. Mas, é um fascínio muito particular com a filógráfico. Hoje, com toda a nossa recesão, a nossa tecnologia, for não conseguimos dar emoções de um espaço em bianco e negro aos grandes fotógrafos continuam a fazer um espaço em bianco e negro. Será um motivo? Se você quer um estudo sobre a luz, é immenso para mim. Então, uma das perguntas que eu tive era que você, seu pai se chama Silvano, seu fratello se chama Romano e esses são autênticos. Sim, todos são autênticos. Todos são autênticos. A minha pergunta é o personagem de Zeno? Por que Zeno? Não é bem. Os personagens realmente existentes conservam o seu nome? Zeno é inventado. 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 E sim, cercavo... Ho sempre cercato anche dei nomi que possam ser geograficamente attribuíveis a um certo delitone. A sua origine? Zenonico. A ver, você é inventado o seu nome é inventado? Ou seja, você deve conhecer a história do meu nome em mania troco, troco, troco dettagliada. Per poder fazer tudo isso? As primeiras duas partes do romance, além dos episódios fundamentais, são tudo fruto de construção narrativa. A terceira parte, do menos, ali há muitos episódios de quais conheço a história, e eu devia só legá-los. Por alcuni, eu devia fazer uma pesquisa para entender se o que me havia contado meu pai historicamente fosse realmente assim. E depois, o que eu estou cercando de fazer no romance, que fosse uma história de homens, não de ideias, nem de condamne, nem de prese de posição. Não era isso que me interessava. O pericolo, quando se trata de esses argumentos, é que, depois, alguém vai sementalizar, e depois, quando se acorda que você não tem preso posição, não interessa mais. Porque eu queria escrever um romanzo, um romanzo que racontasse como, malgrado as dificuldades, se possa não renunciar mais à própria dignidade, e guardar comunque avanti, porque é um tempo prezioso, e a vida, a gente pode reservar sempre das sorpresas enormes, até quando pensamos que está crollando o mundo próximo. Pode chegar um raggio de sole, e que nos ilumina uma jornada, e que nos faz soltar, em qualquer modo, a resistência. Eu sou um otimista, e eu sou um março, e eu sou um março. Fortunadamente, porque eu creio que nós temos um emprego prezioso, de que devemos ter cura e respeito, não só para a nossa existência, mas para a vida dos piantes. E quando vedo com quanta facilita se toglie a vida a uma pessoa, não riesco, não riesco proprio a pensare, como? Como? Não siamo num videogame que quem é lì, depois um attimo, se realza e se trova a vida. Togliere a vida agli outros, porque é realmente que o delito que existe agora. é uma das coisas, que é uma das coisas, que é uma das coisas, é uma das coisas, que mais acolbem. A verdade, que é uma das coisas que controlam. É um mandato italiano. A verdade. A verdade. A verdade. A verdade. A verdade. A verdade, não dizia uma coisa, como e porque. O que eles conservavam para encontrar um futuro que era legado a valores comuns. O valor da liberdade e o valor da importância culturária, que se vedevam, como dizer, sbriciolarem. Tantos são os maschi. Probabilmente se um dos protagonistas não tivesse avuto a experiência, não dizemos qual, forse seriam os maschi também. Mas quando tocam com a mão os riscosos e os pericolos, você troia a fazer uma escolha de vida importante. E essa é estretamente colegada. Porque a coisa mais assurda que me é capitada de ler este romanzo e que continuo a perguntar como é possível que um italiano, a um certo ponto, venha definido um profundo. Certo, da italiano, se diventi profundo, é absurdo. Não encontrei imagens melhores, mas o fato de que... Porque na África não c'entra muito. Ah, certo, sei. Ce n'erano tantos que saíram muito da África, né? Sim, mas a squadra de Gilberto, o confine, é aquela coisa que eu quero falar? Olha, tem uma frase que eu quero falar, né? Quando eu quero falar, não existem coisas certas, tudo muda. A questão dos confines orientais é uma questão que, historicamente, de qual não se é mais falado muito. Porque... 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 Porque, praticamente, Tito era... Tra... Gli esponenti do comunismo, diciamo, do bloco oriental, que era mais disponível ao dialogo com os governos occidentais. Por que... A política europea, cercarão de tênerselo calmo, bom e calmo. E... E... Em... 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 não faço julgadas porque na história, no fato não há mais... que tenha um bom... um bom, um bom, um bom... um bom, um bom, um bom... um bom, um bom, um bom, um bom... é isso, é isso... é uma coisa... é tão difícil para inserir essa imagem porque eu... Eu penso, mas não porque eu me sinto particularmente toccada, mas porque eu penso a quantos, ainda hoje, não só vêm ucidas nessas situações de guerra, mas isso é feito sem garantir aquela famosa dignidade de que eu falava. Porque diga-me que diferença pode ser entre ucidere uma pessoa e depois o fugir de um outro, um o amazzo e um o deixo vivo. Essa é a credibilidade da punta. Essa é a credibilidade da punta. Porque que coisa me pode virar? E o ser humano é capaz de... que realmente são imagináveis, que não portam a nenhuma parte, não portam a nenhuma parte. A famar as pessoas, a estudar as mulheres, só porque são de outra etnia. Uma outra ideia. 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 Mas sabe como é? Que essas situações... Ainda não se perveram. Nós vimos, nos anos 90, a guerra, ainda se combate entre os tri e o populismo, que tudo sombrando é a mesma razão e a mesma origem. Porque... Não é diferente. É difícil. É algo que estamos vivendo hoje. Mas essa é uma guerra econômica. Lo sabemos bem. E... Para animar, por? 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 Não, não é só. Tanto todos nós vamos desta parte. Nós vamos, não? E não temos tantas, as chuvas, para poder viver tranquilamente. Todos, que, não fazemos que expropriar, a quem já não tem, e a quem já não tem, e a quem já tem. OK. Dizemos que o que nos atende no futuro, no futuro, com o mudança climática, com as portas, o que temos assagiado nesses dois anos e, precisamente, o antipasto do que haverá, nos dizemos que não imparamos bastante e que servam mais jornadas da memória, não é só uma de mais. Mas guarda, Jean-Baptista Vico já tinha capido tudo, falando dos coros históricos, o homem tem uma memória que dura ao máximo 70 anos, depois de que torna a fazer as mesmas festeiras, mas que de nós pensava que Putin, que até o outro dia venia da nossa parte? Não quero analisar os motivos, eu digo só de certezas, que nós tivemos certezas que, infatti, na lei não se ne são andadas, para não falar de quem era na sua casa e fazia colação no mattino e, a mezzogiorno, não sabia mais onde, na noite, onde, na noite, onde, na hora, onde, na testa, para dormir, ou se os filhos haviam avuto, que não sei, uma tazza de latte no dia, no dia. Eu penso que, quando um provou a metter-se nos pangos, quando um dado-se e fico que não se está, não se 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 não. Porque não sou muita coisa, não se não. Todas as mesmas delas. Na última parte do livro, em contas, through, mas legalmente, depois de pedir a primeira pessoa, Eu não posso, pelo menos, não me desistirar aqui, no nosso presente, em um cittadinho pra ir. Eu não posso, pelo menos, me trovar ali e dizer ok, talvez, no ponto em que a guerra não é arrivada, as bombas não caíram, também ali o cimbo, a fama. E o fato é que... Não, isso é uma coisa, não spoiler, porque é uma coisa fascista, ele não era vazionante é o cimbo, porque não era ser distribuído, não era de enxergar. Esta mesma coisa pode acontecer com o mesmo? Comunque. 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 Nessuno de nós pode se reitar, é como dizer, de uma situação alzada, um, da noite até a noite e decide que, não sei, podemos dar-nos uma... Nós temos que transformar os valores que não temos mais e que será a economia regalada no mundo. Primeiro era a religião, depois depois a economia regalada e depois a economia. E é terminado. Eu não sei mais a qual pertencemos. Eu tenho mezzo sangue estriano e mezzo sangue napoletano. Mas eu esta Calabria ce l'ho proprio no cuore, no alma. Eu sou tão feliz de viver aqui, vocês não podem nem imaginar. E não me sou mai mentira de ter escolhido de venire na Iaonica. Com tantos amigos, com tantas beias ocasiadas. E eu te digo que bem. Porque forse nós somos um passo indietro, um passo indietro. No? 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 No, no? 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 No, no? Quando eu vivo, eu sempre amava a paz, a calma, e eu acho que a Calabria é uma terra que eu não preciso de lavar a minha faccia. Aqui eu tenho muitos amigos que sabem quanto eu amo essa terra. Credo que ninguém tenha sentido, com meus amigos mais caros, falar mal de Concella ou de Erona. Porque eu sou legalíssima neste território que tem tanta potencialidade. Podemos perder todos um pouquinho mais e rispettar-lo. Rispettar-lo e rispettar-ci. Não como nós. Olha só. Bem-vindo, então, eu vou deixar a palavra ao presidente. Não era antecipado, então não pode dizer uma surpresa. Agora o microfone passa a 12. Me vai de agradecer-me, porque são muito bravíssimas, não têm liberado de nada. Não era mais assim, porque eu gostaria de perguntar muitas coisas, mas se vocês não gostarão, eu não decido. Não, não pode, não pode, mas não tem o spoiler, eu sou capaz de ler também o final de um livro, porque me interessa compreender como o escrito hoje é chegado com o final de qualquer filme. Se você tem tanta atenção e alguém já viu, por favor, diga-me como é que você está. Assim eu falo com tranquilidade. É um dos livros que, quando se tornou na altura, se me manda com a mão em boca. Porque é finita, não podemos continuar com a história. Vá bem, é só um bom. A me sorpreso, Rossella, tem uma história dramática de Istria. Essa tua tranquilidade, a capacidade de sdramatizar e de andar oltre. Porque o trame, se você é assim, também no período do Ucrania e do Russo, mas se você tem alguma coisa, tem sempre essas coisas que ficam. Por que sempre, aqueles que nos amarram, você tem a capacidade de ter uma visão oltre as etnias, oltre os localismos, de ver um mundo em que tudo se pode viver. E essa é a capacidade, se você tem essa serenidade, que faz um hora. Porque, realmente, tem sempre os localismos, entre eles que sejam, não tem a lucella e a lucella e a lucella e a lucella. Invece, tem a capacidade de andar oltre, o mundo é de todos. Eu digo, os conflitos não devem existir, porque não tem um conflito. Credo que todos venhamos da experiências diversas. Poi, aqui, esta zona em que todos, que aqui tinham havido migrantes fora ou que não chegam. Agora, o outro dia, nós temos havido, depois a Rossella, você vê, ormai, um porto de mar, todos esses que chegam em modo dramático. E, então, se você quiser fazer a pessoas que todos somos filhos de esta terra, temos patria e madre, temos também a terra que é a nossa, mas a terra não é de ninguém, a terra é de todos aqueles que no mundo chegam. E a mamãe de quem fez a preparação? E a mamãe de quem fez a falar? A mamãe de quem fez a falar? Vá bem, a proposito de lo spoiler, dico que, mesmo que se avesse raccontado todo o livro, e cominciasse a lerlo, A vontade de andar avante, a saber como vai finir, é forte. É um livro que eu sou vissita a ler em dois anos e meio, e me levou ao trabalho e esperava que ninguém me suonasse ao citofono, porque eu digo, oh, no! Eu me sou amassionada e me sou muito famoso, porque eu conheço Rossella, ou eu conheço um livro de Rossella, e sabendo que é uma história verdadeira, você não pode falar. Ok. Sim. Pura sem microfone. A decida. A decida. Ci sono tante cose che si possono dire a me, un solo pensiero. Eu me estou ritrovado a ler, há alguns meses atrás, parallelamente a este livro. É um livro de Carlos Ginzoburro, é O formaggio e i verni. É um pouco o manifesto simplificado de aquela que é a chamada micro-stória. Praticamente, digo em palavras muito simples, para o que eu consegui entender, torno à história dos grandes acontecimentos, dos grandes personagens, a fianco, tem uma história, digamos, mais simples da maioria dos vivos que vivam, vêm, vêm, mas não morreram. Pura-se, pelo menos. E, então, esse aqui é um aspecto, segundo você, essencialmente, que me piace em quest'opera, de escrever a história de Sérgio, das pessoas que não haviam um grande amor para os acontecimentos, mas que nós vivemos como outros, e eu compartilhava-se. Eu gostaria de agradecer a Rossella por essa coisa. Obrigado, obrigado aos meus amigos que criaram-me. Obrigado. 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 Bem, eu sou uma mãe de... … ... as mãos sobre a família. ... e do fato das raíces, que agora... é tão emocionante um pouco... é da família que as raíces estão perdendo, nossos irmãos se tenevam muito, e então eles conectavam a terra e a família. Esse passagem foi um pouco... e eu fiquei um pouco emocionante com esse passagem. Eu gostei muito. Obrigada. Comunque, a apresentação, devo dizer que está... Obrigada. Quando me l'ha proposta Antonio, ele disse que sim. Ele disse que não quer saber nada. Porque o belo é a spontaneidade. Se sai, inevitabilmente... O que você disse? Agora eu respondo... A beleza... Muito, muito, muito... E eu espero que tenha sido leggera, imagino, no? Como ela intendeva Calvino, a leggeridade de Calvino. Ela é gostosa. Espero, para mim está gostosa. Eu sou obrigado, pela longa parte do filo, a risparmiar as últimas filas. É claro que é muito importante. Quem quer falar? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É uma oração que parte da minha imagem, então, eu confio a dizer... Obrigada. Poi, eu gostaria de dizer, com uma batida, se não sei a quem apreste, sabe que... A qual é o território? Sabe que, para nós, é o nosso. A partida e a nós. E depois eu te vi muito emocionada, e eu gostaria de perguntar se essa grande emoção é a partir quando escrevi, e não só quando faz o território. É isso que acontece, porque... É assim, porque... vivemos essas coisas altrettanto fortes, até mesmo, da qual você tem narrado, a técnica escritoria é muito evidentemente baseada na pesquisa geográfica, histórica, das origem, e também da portão de viagem, obviamente, e isso, então, talvez, tem a provar as emoções ainda mais fortes, como viveu o momento escritório, ainda se a économique apontou... você disse, você disse que é um momento muito forte, é um momento muito forte, é um momento que a escritoria. É um momento muito forte, Então... eu estou conseguindo para você chegar ao terminar o seu romântismo ao momento em que Então, eu sou capaz de superar essa emoção de mim, porque quando você escreve, você deve ser ao de fora. Se nós imaginamos esse quadrado como o espaço escenico em que se se esvolge a ação, quem narra deve ser o seu. Se você é troco envolvido, não consegue ter a lucididade, porque se torna um foco emotivo que não pode ser narrativo, você escreve uma coisa para você. Então, você precisa ter a lucididade e a força para estacar. Quando o meu nome é diventado um personagem narrativo, eu sou rígida a portar a termine de um anjo. Por anos, eu tenho que fazer o saltalena, porque já só decidir com qual voce racontá-lo, em terça, em prima, com a voz do meu pai. Eu fiz tantas provas. Mas, evidentemente, era uma coisa que devia maturá-lo, maturá-lo, maturá-lo. A svolta l'ha dado um pouco o fato de inserir que três minicapítulos ao início de cada parte, para poder calar um pouco o passado e o presente, que me sembrava poder adicionar um sentido para o que eu falo que falo. O que a emoção é ligada às imagens, é ligada ao fato de que, em realta, quando se terminou de escrever, eu penso em capir a todos, porque eu tenho que falar aqui, o momento em que a palavra diventa livro, não é mais um autê, é que se tornou a ler. Cada lettura te resta o algo diferente, uma espumada que, talvez, você não tenha pensado, você tenha escrito e que te regala tantos livros que são as pessoas que não têm letido, que não têm uma nova sensibilidade. E por isso eu me convido, eu me convido com as imagens, porque elas depois me portavam a um fato meu. do envolvimento e também de pensar em tantas realidades que ainda hoje são muito simíveis àqueles que vissam da minha família, com uma diferença, por isso. Hoje, as tragédias são diventadas como uma carne, e assim, usa e getta, porque, em realidade, nós estamos abituados, nós estamos abituados a ver essas imagens que fazem os bambinos, que perdão os artes, ou, não sei, de gente disperada davanti à macerinha da própria casa. Cucinamos, guardamos as imagens, porque nós estamos importados por isso. e nós estamos abituados a tudo, nós estamos abituados a tudo, nós estamos abituados a coisas horríveis, horríveis. Finché ci saranno pessoas que ainda provarão dolor, e refiúto de certas coisas, humanidade, esperança. No momento em que seremos todos abituados. Penso que continuaremos, se como esse diventa, não certo umano, como estamos abituados a concepire a humanidade. Per quanto riguarda a serenidade, em que falava Francesco, eu penso que forse este meu modo de ver hoje, que seja assunto anche da minha profunda fede cristiana, natólica, não me piace judicare, não me piace valutare, penso que dietro a ogni gesto, anche o mais terrível, ci sia uma razão, uma causa, e se fosse stata compresa per tempo, forse não havendo portado as consequências que vevam. Me é muito colpita a dichiaração do papá de aquele filho morto, morreu naquela máquina, não lente todo o artigo, mas que pouco lente me é bastado. E a compassão é também para a mãe, que não é stata scombrada só na nossa vida, é a sua malvista e a perfetamente ragione, a perfetamente ragione, certamente, la notizia A notícia hoje não vem maturada, não vem analisada. Hoje a notícia deve ser imediatamente recortada, com o erro, com o sbagli, com o giudizio imediato. Hanno criado mostre que depois se são revelados innocentamente, distrugendo a vida a família inteira, e realmente, guarda, per vendere che cosa qualche copia e più di giornata, questo non fa onore a una categoria che se sempre è sporcata le scarpe con la polvere per andare a raccogliere le notizie e che oggi fa il copia e colla su internet. Grazie. 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 O que você quer dizer? 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 Simonte Toccave Simonte Toccave Você tem lá mostrada A ler o cartácelo, sim, é verdade, é verdade, eu sou uma oportunidade, eu era a primeira a ler realmente o texto, quando eu me disse que se o porto a minha aula, eu lego em aéreo, depois, penso, 3 horas e mezzo, 4 horas, eu telefonava e eu teia o meu estupendo, então eu devorava esse texto durante toda a noite. Que dizer, a parte da escorrevolezza, a parte da tematica, eu posso dizer que você é brevíssima, e eu gostaria de ler esses textos, eu gostaria de ler mais, para a semplicidade, para a verdade que vem transmessa e, sobretudo, para o grande mensagem que tu sei riuscito a dare de amor e tolleranza. Grazie. 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 Eu acho que as situações são sempre sobre as defensoras, não há um atorismo, e não sei se há mais estado e se é preso. É isso que eu quero entender. Porque nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir. Nós temos que ouvir. Porque o silêncio nos costringe em qualquer modo a guardar dentro, a fazer o que nós mesmos. Portanto, não sabemos ascoltar nós mesmos. Então, se não conseguimos ascoltar nós mesmos, como podemos pensar de poder ascoltar os outros? Nós nos habíamos acostumados a um modo de relacionarmos, por que quem alza mais a voz, a razão. Então assistimos a debates onde as pessoas não sabem nem o que estão dizendo reciprocamente, porque se fala pelo slogan, mas o primeiro trabalho não é feito todos nós. Então, aprovamos um pouco da dimensione do silencio. Precisamos de escoltar, de guardarmos dentro, de entender realmente. É difícil. É muito mais fácil distrarsi, ragazzi. Fazer conto com a própria interioridade não é uma coisa fácil. Ognuno de nós tem as próprias fragilidades. Uma fragilidade enorme. A começar da ansia, que hoje penso que não sejam pessoas que não têm menos ansia. Quando nós nos focamos em crise de banco, mais ou menos grave. Vocês são mais fragilidades quando fazemos mal e quando fazemos mal? Sim, sim, sim. Eu sou uma pessoa que pensa que, sobretudo, o perdão, faz melhor a quem o dá e a quem o recebe. Porque é pacificado, mas tudo é muito esteso. O problema parte tudo do nosso equilíbrio. Nós não conseguimos mais afirmar, então, esse mensagem é presente. Nós somos uma pessoa que realmente em balia de onda, da fretta. É terrível. O soltanto não depende da nós. Que a sociedade nos costringe a estar ao passo, altrimenti restamos indietro. Então, ao menos, ao menos, retornamos um momento de silencio. Para poder refletir um pouco sobre isso. E para poder refletir um equilíbrio. Quanto menos um equilíbrio que nos permite afrontar essas situações. Quando o ferremos uma atitude de silencio e de fazer isso com serenidade, vamos sempre a frente para quem ainda vai ferir, quem ainda vai encontrar um modo para prevarci. E então nós vamos ao refletir. E não refletirmos ao seu mestrado, mas não refletirmos ao fundo de você fazer isso, que tenha feito isso e de fazer isso. Mas para fazer isso. Porque eu sou o é melhor do que você. Eu não refletirei. Não refletirão para você. Eu não quero dar-te o mal que você está fazendo a mim neste momento, é dificilíssimo, nós que a fábrica somos santos, mas nós temos que trabalhar um pouco no nosso equilíbrio interiore e, sobretudo, não abandonar mais as nossas passões, os nossos interesses. São aqueles que nos permitem de viver o antigo, altamente andamos ao manicomio. E mai abandonar, cacellar. Eu não sei, forse os meus sonhos de escritura são mais tarde. Prima de 40 anos, quando pensava se eu pudesse escrever, fazer alguma coisa, fazer outra vida, que não é aquela de esse trabalho que não me piace. E aí eu comecei a criar um grupo de leitura, a encontrar amigos, a fazer escritura coletiva, e eu já se nominava. E tante amiche, tante amici, anche loro, da questo tipo di rapporto comune, em que se encontrava davanti a um pé, para não fazer os pentecolezos do cavolo que se fanno per tudo, mas davanti a uma frase, davanti a um livro, para escravidar alguma coisa de diferente, e depois de voltar a casa. Porque não está mais tão feliz que o capir. Mas, lembram, vocês se lembram, o nosso pomeriggi? E nós nos chamamos de Elfim! Nós nos chamamos de Elfim! e nós chamamos de Elfim! Não, é também o te, tudo a casa do Beatriz, que devo dizer, que em todas as maneiras é um fogo de carta e uma penha, nada de mais, e escrevemos 10 minutos, um bom, leggiamos e se fala de outro, porque é uma passão, uma passão que não dá nada econômicamente, mas, mamma mia, quanto ci arricchisce nelle relazioni, nello stare con gli altri, nem ladrigi, nem ladrigi, nem ladrigi, o coragem de mettersi a nulla, num fogo de carta, porque sabe que em que grupo de pessoas, não é lì a giudirte, não é lì a dirir que você está escrevendo, que você está dizendo, e se você escapa a lacrima, que é pronta para dar uma palavra de pensamento a sé, então, então, aprobamos de amizade vere, aquelas coisas de pequenas coisas, de passeios sobre as piadas, não sei, os valores que falava Teresa, os valores que se estão perdendo, porque não nos vemos se não andamos em pizzeria, não nos vemos se não andamos em discoteca, não nos vemos se não podemos fazer um evento, salvo que estamos todos quando o celular e a gravar a filmar um evento e pode ser... minha emoção é provada, aps tempo de acceder a voz, minha emoção é provada... mas eu só que são... towards o que é assim. Oggi é reale, se é feito o que é o que se parece, não se não achamos feito alguma coisa, é como se não avessemos fazer alguma coisa. Mas não temos feito. Mas é possível? É não é possível... não é possível na vivenda de todos os dias. que a necessidade de uma visibilidade, mas nós, não é possível que se um se 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 mangia uma pizza ou deve postar sopra a facebook para dizer que é a pizza melhor do mundo, e dai ragazzi, e magari c'è uma amiga a fianco com que tu puoi racontar a barzelleta e ti schiapi de risada, esta sede o meu celular é troca, e se não se metemos na foto, no, no, comunque scherzi a parte, proviamoci um pouco da vida genuina, siamo fortunati a vivere in uma regione onde se manca tudo, se manca a sanidade, se manca a sanidade, se manca a sanidade, a ver, é um pouco de humanidade, então, nós estamos procurando salvar a casa. Obrigado. 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 Obrigado... Obrigado. assiste a esta apresentação, e fez realmente venha orgulho a quem não tem leito e a quem não tem leito, porque sempre é uma história que parece realmente apassionante, sim por como ela descreve o vídeo. Então, obrigada por toda a dinâmica que eu tenho orgulho. Sim, Antônio, estou amando. E vou adicionar uma pequena coisa, porque é muito interessante o discorso que é um projeto de pesquisa. Eu gosto muito de querer fazer alguns discorsos, mas dificilmente se pode fazer, porque? Porque quem te está acima, quem te quer ver bem, o rapporto da vida interiore é algo difícil para entender para quem não o sente, em uma certa maneira. Então, paradossalmente, o lockdown por quanto tenha dilatado os tempos é diminuído em um certo senso. Certo, facilitando a possibilidade de estar eterno a casa e, então, em silencio com se estivesse, paradossalmente, pelo menos quanto riguarda a me, há provocado ao effetto oposto. Então, eu me senti mais 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 do mundo. Porque, sim, eu me deixei mas não sei lá, 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 não? mas eu me deixei a minha comissão e isso, obviamente, é tanto que eu conheço também, na luta, na luta, na luta, na luta, na luta, concretamente, no número de eventos, que, obviamente, são diminuídos, que são mais difíceis, que são mais difíceis, ficando, esperamos, enfim, de poder, repostar a situação precedente, e, sobretudo, não ando em like, faz, e, nós, todos os dias, nós, nós, ensinamos, mas, um dos nossos projetos é de escrever, porque é que me faz descobrir, mas a potência de colocar em cinco minutos com um fogo de bianco para conhecer se é tudo é irreplicável. Então, semelhamos que, através da amistração, principalmente, aqui na biblioteca, a replicarem que tipo de encontro porque são realmente uma mão do céu especialmente hoje, visto as relações de tudo na tarde. Obrigado. Bem, então, visto que o Matheus, você me deu a possibilidade de dizer, mas o que eu digo agora, a Associação tem sido novamente a Silvia, a Administração, em que ele pediu que a atividade da biblioteca seja completamente potenciada, seja com os horários, seja com os espaços, seja com as atividades. Porque nós temos que, realmente, podemos dar um futuro se existem condições, ou seja, não temos nada. A possibilidade real em torno de criar espais que sejam davvero espais propositivos. E a nossa biblioteca, como nós temos imaginado, a partir da l'esame de virtude, à l'emloteca, à l'esame de violão, à liga, à liga e à conferência, ainda não devem ter para chegar. A liga, vocês terminais, à liga e à lira , �mountajum Sottori, que já está … que são facebook, ou seja, não é possível amistimar, imaginaть o que pode acontecer quando for granização ao absorver no Brasil, um contato com esses amiguinos. Outro intervento? Obrigado. Quello che mi sento di dire, staccandomi sul piano affettivo dell'osservo ovviamente, perché io sono una divoratrice di libri non come Deuton, non mi ha usato il minimo parola, perché mi piace molto legge. Spesso ho detto che ci sono alcune bellissime storie scritte così così, e mi vero da non promuovere più le cose in questione. Ci sono delle storie pubbliche, esattamente ma stritte con una maestria, perché io vado molto allo stile, senza uno stile che è avvicente per me, convincente per me, diciamo, non lo vedo lì proprio per etica, vado in un fondo proprio per una questione etica. Però faccio presentare. Quello di Rossella è proprio promosso a pieni volte perché c'è uno stile coerente a se stesso. Io amo molto questo punto di scrivere raffinato ma non ostentato. E' una storia lunga per parlarne. Grazie, grazie. Io vi parlo per vento. No, io ti ho parlato, io ti ho parlato. Sì, aspetta, vediamo se ci sono un altro per vento. Aspetta, grazie. Vedi. Vedi. Vedi, sì, ti vedi. Ok, va. Io infatti sono straniera, così posso capire come avermi innamorato a Calabria, perché anche io in un anno non vorrei partire. Ma voglio anche dire che mi ispira tanto, come si parla anche con questa questione di umanità avversa. E penso che come giovani è veramente affascinante quando, posso dire tu? Tu. Grazie. Parli in questo modo perché quando tu parli di trovare l'uso e passione, questa connessione anche a me mi ispira ok, voglio fare la stessa cosa come te. E' un po', penso che se neanche voi mi accordo che ti hai dato anche noi qua, ritrovare un po' questa ricerca così. Grazie. 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 Prossimo. Sì, Mariana, che ti rispondo. No, io non voglio solo fare una commissione. E per me finire questo romanzo era importante. Cioè sarebbe delle cose che c'hai sempre attenato. Mai, mai avrei immaginato che potesse piacere e che, non lo so, potesse dire tante cose anche agli altri. Quando l'ho mandato a Luigi Trampone da Lupettino, lo ricordai a dicembre di semplici, sto finendo il romanzo. E adesso si manda. Grazie al lockdown, dopo due mesi mi ha risposto lui, ci sono a casa, ho messo possibilità di non vivere, mi ha scritto perché insomma non mi piace. No. Allora, non è tanta schifezza. Perché sai, te lo dice l'amica, te lo dice il fratello, te lo dice il fratello, te lo dice la sorella, per quanto sono i miei lettori di riferimento, mio fratello e le mie sorelle. Tutto passa sotto il loro maglio. Ogni capitolo, dico come il fratello scrive lui, passa sotto il maglio nostro. Abbiamo questo momento molto bello anche, comunque siamo tutti non tanti. E se vediamo scritte quelle che mi è venuto in mente, da una cosa che hai detto tu, che non è una scrittura ostentata. Lui tra l'altro mi ha scritto che si vedeva che io osservo gli strumenti ma non sono ostenta, cioè non capisce che è del mestiere, c'è vista la Saba Lava, come dicono la Saba Lava. Però dietro c'è qualche storia. Io dietro ho avuto una grande insegnante di scrittura creativa che è stata soprattutto una grande insegnante di lettura. Perché non è che si insegna, non si può insegnare a scrivere, parliamoci piano. Si può insegnare a leggere, si può insegnare a capire, a cogliere le tecniche della narrazione. Però poi, insomma, la fatica la devi fare più di lavoro, devi fare più. Non è che fai a scuola e scrittura creativa. E ci sono domani, sono diventato uno scrittore. Per cui io devo tantissimo all'Antonela Cirento. Mi ha insegnato a leggere, mi ha insegnato a guardare le immagini, mi ha insegnato a lavorare sull'importanza dei sensi, della sensorialità. Perché nei libri si deve sentire tutto, si deve sentire tutto. L'attenzione al particolare, l'attenzione ai dettagli. E tanti altri grandi maestri. Come per esempio Antoine de Saint-Exupéry. Insomma, lui si rileggeva, poi lavorava per sottrazione. Perché spesso queste descrizioni unghissime. Che poi nel sole si scopla. Cioè lui per centrare un personaggio, qualificarlo, un ambiente. A volte va sui dettagli di colore profumo. E' quello che resta. E' quello che resta. Chi ha letto il maestro Marguerite, mi veniva in mente molto che ultimamente ho visto la... Ricorderà sicuramente un dettaglio presente tra le prime pagine. Quella della bottiglia d'olio caduta su cui scivola voi. Oppure gli stagni. Non è chissà quante cose le scrive. Le scrive però quell'immagine credo che sia viva in tantissimi di noi che lo hanno letto. Il maestro Marguerite a me è una storia immagine del secondo capitolo. Quando è nel pannello di Ponzo Silacio che fa il gesto con la mano per l'accarezza del cane. Perché lui non è la testa e c'è il cane. Ma ci sono, ecco, bastano a volte delle semplici cose. E questo si può imparare leggendo, 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 leggendo tanto. Perché se non soltanto la lettura ci puoi imparare a scrivere meglio, diciamola. E qua Antonio c'ha pure una bella penna. Ma parecchie penne conosco in questa stanza, diciamo la verità. Anche Antonio è stato con lui. Vabbè, ma la bellezza di quel gruppo è che non c'erano quelle età. Cioè si scrive per il semplice piacere di condividerla di noi. Non è che... Antonio vuoi dire qualche altra cosa? No, penso che abbiamo detto tutto. Anche di più, anche di più. Anche oggi. Allora, finiamo a concludere. Vi provo a concludere ricordando che non siamo noi ad aprire il dito. Ma è il dito che ci apre. E poi vi ricordo che venerdì prossimo alle 18 per una grande passeggiata cinematografica con Gioanchino Lafiore, il nostro filosofo messo anche e ricordato nella Divina Commedia. Ancora non santificato e chissà quando sarà santificato. E questo percorso, questo percorso ci guiderà, diciamo... Figlio Meno. Figlio Meno. Grazie a tutti e al prossimo incordo. Di nuovo, arrivederci. Grazie. Era un po'... Oh, grazie. Un anno ecce. Un anno ecce. Un anno ecce stato. Un anno ecce. Obrigado.